Microsoft PowerPoint inserir gráficos. Olha só, além de você fazer tudo isso aqui que nós já vimos até agora, de você poder inserir imagens, tabelas, formas, você também pode inserir um gráfico, tá? O que é um gráfico? Um gráficozinho do Excel. Então, olha só, gráfico. Então, basta que você tenha uma área limpa aqui, né, já que você está fazendo uma apresentação de slides, por exemplo, para demonstrar o resultado, o ano de uma empresa, de uma meta, enfim, de vendas, né? Então, você vai inserir um gráfico. Gráfico. Primeira parte que ele pede aqui para você é o modelo de gráfico que você deseja, o gráfico de colunas, padrão, né? O gráfico de colunas para você comparar várias categorias, né? Só deixa o mouse aqui sobre ele, ele me mostra. Aí eu tenho aqui, ó, coluna agrupada, coluna empilhada, onde ele mostra no mesmo, na mesma coluna, vários itens. Coluna 100% empilhada, gráfico em 3D. São os mesmos, quase os mesmos modelos do Excel, se você conhece o Excel, né? Tem mais facilidade e tal. Gráfico em 3D. E aqui, o gráfico coluna 3D, onde ele mostra, assim, com profundidade, tá? Mas o mais utilizado mesmo é esse aqui. Aí nós temos o gráfico de linhas, o famoso gráfico de linhas mostrado muito na televisão, né? Para você comparar valores, se teve queda, se teve alta naquele período ou não. Então, nós temos o gráfico de pizza, também bem interessante, bem fácil de mostrar, quando você tem valores isolados, para você mostrar a diferença de peso entre esses valores. Ou de barras, que é muito parecido com o de colunas. Ou de área, para você mostrar a diferença de comportamento em um determinado período. Ou de dispersão, isso aqui eu acho meio confuso, né? Mas, enfim, sempre tem alguém que gosta de usar. Gráfico de ações, superfície, radar, mapa de árvores. Se você analisar, ele é muito parecido com as categorias lá do Excel. Então, eu vou pegar um modelinho simples aqui, ó. Por exemplo, o gráfico de pizza. Vou pegar esse aqui, o gráfico de pizza em 3D. Por exemplo, tá? Ok. Automaticamente, já veio aqui uma planilha do Excel. Então, tá? Essa aqui é uma planilhazinha do Excel, ele já veio. Trouxe aqui, venda. Isso aqui é automático, tá? Não digitei. Ele veio aqui automaticamente esses dados aqui. Tu pode criar aqui uma tabela grande, tá? Basta que você insira, apaga esses dados e você insira esses dados aqui, tá? Tu pode, se tu quiser, tu pode editar lá no Excel. Se eu clicar aqui, ó. Ó, ele abriu o Microsoft Excel. Então, tu pode editar por aqui, usando os recursos aqui do Excel de formatação, né? Então, tu pode inserir aqui, pode criar mais uma planilha, pode fazer uma planilha grande aqui, controle de vendas, enfim, ou controle de vendas mensalmente de janeiro a dezembro, ou por vendedor. Enfim, aqui é um controle simples, tá? Aqui eu vou deixar assim. Bah, mas e agora eu fechei? Não tem problema. Aqui em cima nós temos editar dados. Basta que eu clique aqui, ele voltou pra cá, tá? Vou fechar por enquanto aqui, ó. Note que automaticamente ele já abriu a guia Design, tá? Onde nesse Design aqui nós temos as cores, os modelos, os modos, né? Mais ou menos de posição deste gráfico de pizza. Ó, isso aqui, por exemplo, já mostra o valor, né? Que valor? Esse é o valor que está aqui, editar dados. Ó, aqui, ó, 8,2, 13,2. Vendo aqui, ó, 1,4. Aqui em percentual, né? É diferente o valor em percentual. Veja aqui, ele mesmo já colocou pra você, tá? Tu que abrir aqui, ó, ele vai mostrar mais modelinhos aqui. Vamos deixar esse primeiro, que é o simples. Tá? Aqui. E eu vou, deixa eu voltar aqui pra não ficar mais esse percentual, voltar como estava antes o primeiro modelo. Ok. Se você der mais um clique, pode ver que agora ele pegou somente aquele componente que você quer, tá? Esse componente aqui, ó, tu pode puxar pra fora, ó. Vendo? Mais legal ainda, que a gente pode fazer, da botão direito aqui, ó, adicionar rótulos de dados. Aí, ele vai colocar aqui em cima, no gráfico, exatamente o que está aqui no editar dados, esse valor que está aqui, ó. Fica mais fácil de entender. E você separa um pouquinho pra fora aqui, ó, né? O que fica mais fácil também, já que é um gráfico de pizza, separadinho fica melhor, né? Por exemplo, isso aqui é um valor mais alto, eu vou pôr, parece que ele está em relevo. E se você não gostar da cor? Bom, se você não gostar da cor, nós temos aqui, ó, opções de série, tá? Ó, dois cliques, ele automaticamente abriu isso aqui. Vendo aqui, ó, de novo, ó, dois cliques, ele abriu isso aqui. Então, aqui eu tenho o ângulo da primeira fatia, que tu pode trocar também, ó, basta que você modifique aqui um pouquinho, que ele vai mudar, tá? A explosão do ponto, ó, que é a distância, tá vendo? Ok. Aí, nós temos aqui, ó, a pintura. Então, por exemplo, ó, eu quero um preenchimento sólido. Que cor que eu quero é essa fatia aqui? Bom, essa fatia aqui eu quero, por exemplo, o amarelo, tá vendo? Ah, não, mas eu quero, vamos colocar um degradê, um degradê com várias cores. Nós já vimos essa parte de formatação, então, tu pode escolher aqui, ó, a cor que você quiser. Ó, a cor, aqui eu quero, por exemplo, de um azul escuro para um azul claro, tá vendo? Ó, então, nós temos a posição, a transparência, o brilho, o ângulo, ó, ó, tá vendo? Então, tu pode fazer isso individualmente, um por um, ok? Agora, aqui no fundo, ó, ah, no fundo aqui eu não quero que fique transparente, eu quero que fique, por exemplo, uma textura. Não, eu quero que fique, é uma textura, um arquivo. Vou pegar um arquivo aqui, ó, aquela imagenzinha de novo, que nós já vimos antes. Pá! Eu acho muito pesado isso aqui, né? Então, eu vou deixar sem preenchimento, mas para você ver que você pode brincar à vontade. E se você não gostar, por exemplo, do tipo de gráfico, troca. Vamos trocar, vamos colocar aqui um gráfico de colunas, um colunas em 3D. Ok. Ó, colunas em 3D. Show de bola. Então, aqui eu tenho a questão de elementos do gráfico, onde tu pode colocar aqui, por exemplo, tu pode tirar, ah, eu não quero que apareça, por exemplo, a legenda. Né? Aqui, ó. Não quero que apareça a legenda. Não quero que apareça as linhas de grade atrás, que são importantes para você poder comparar valores. Quero o título dos eixos lá, ó. Né? Enfim, são elementos. Aqui, ó. Estilos de gráficos. Então, tu pode modificar esse estilo aqui. Vamos pegar um outro modelinho. Vamos pegar ele frontal. Tá? Vamos pegar aqui um degradê. Então, tu pode brincar com isso aqui. Enfim, é muito simples. Então, depois que você criou, tu pode editar os dados aqui. Papapá. Tá? Aqui é a parte de texto mesmo. Formatação. Alterar tipo de gráfico. Adicionar elementos no gráfico. Tu pode adicionar mais itens aqui. Tá? Por exemplo, aqui, legenda. Eu quero que ela fique na parte superior. Na parte esquerda. Na parte superior. As linhas de grade. Eu quero que fiquem elas na horizontal, na vertical. É que esse tipo de gráfico aqui, ele não aparece, né? Mas, por exemplo, se você pegar esse aqui. Depois vir aqui na linha de grade, ó. Quero que fique na vertical. Consegue vir atrás ali, ó. Bem fraquinho. Do gráfico. Então, é pra isso que serve. E aí, nós temos o último aqui, que é filtros de gráfico. Filtros de gráfico. Por exemplo, séries. Eu quero só vendas. E as categorias, eu quero que apareça, por exemplo, só. Somente o primeiro trimestre. Ó. Ok? Então, aqui, pode escolher qual que você quer. Vamos deixar, então, todos eles. Todos. Aplicar. Certo? Então, esses são os gráficos. Aqui dentro do PowerPoint. O mais comum que ser utilizado é você ir no Excel. Você dá lá, por exemplo, um print num gráfico mais elaborado. Você cola a tela daquele gráfico aqui. E aí, você faz a apresentação. Ok? Então, é isso aí. Esses são os gráficos aqui do PowerPoint. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. E aí, gente. Obrigado.